E agora, e agora, e agora. Então, vamos aqui. Indiretto. Vamos tirar o som porque eu vou jogar o simbolo a vir duas vezes. Tirar o som por aqui? Olha lá, gajo. Hello. É o pessoal a ver. Escreve. Yey. Então, estamos a ver agora. É, deve ser do próprio. Não, é o jornal. Escreve. Hello. Sorry for the... Sorry for the late. The late. Sorry for... Sorry for... Sorry for... Sorry for take too long. We have... To start. That part. We have... Vamos a ver agora. Vai chegando a live stream. Pro... Tenho que pôr uma cara, uma carazinha. Vai, 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 vai. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? So... So... Now... Excuse me... Hi everyone! It's too nice again! Well basically... Now we are... I don't know... I'm not sure. I don't know... I don't know... I don't know... I... I don't know... You can... Now I don't see the commentaries. I can't minimize it? Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Vai lá ai! Entra! Vai lá no direct cara! Estás a brincar? Olha! Já está! Vamos começar então! Está a minha pena! Já tenho aqui a coisa! Tens que esperar pelas pessoas! Não vão estar a mostrar aquilo para uma pessoa! Ah! Não vou pior o botão! O que você pode estar dizendo? Che Alfredo! Já seasmem o que? Já está! Nós estamos aqui. Mas olha, isto grava os dois colegas, né? O que você acha? Chama! Ok, eu sinto. Eu te sei. Agir, pere, pere! O que eu estou indo? Olha isso aí! Patico! Olha aí, meu... Ação, eu sou dele. Há que sou ele? Obrigado. 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 Hello, everyone. I'm here again. With another video. I was sorry for... I think some time I was taking shit. Okay. Fuck, it's on the other side. It's on the other side. Oh, wait, wait. Não, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo. o 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 Naruto o 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 let's play let's play let's play o 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 tell me in the comments below the way that i will finish shooting in middle air let's play playstation 3 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 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 12 12 14 14 12 12 12 13 15 15 12 15 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 23 20 20 Quantas pessoas... Quantas pessoas... Oh! I killed... I killed the... They come They come? A CIDADE NO BRASIL 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 Configure Video Output Output In the leg In the leg This is a little fucking bit Of leg What the fuck Leg is the best game Leg Lego Lego Yeah I will see what the game should be The fuck The fuck They put 16 16, 4 16, 4 16, 9 Yeah 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 PUTINHD PUTINHD É um número de Não sei, não sei se pode Se calhar Se calhar Se calhar Se calhar Se calhar Eu tenho uma ideia Isto Não Pera, pera, pera Pera, pera Não, puta Não sei que este não foi Alto, puta Ah, dá para aumentar Com o tempo Está 25.000 3.0, viu? Escola Ai, do outro Ah É Pera Ok Não fiz nada O que? Pera 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 Starry 2 Starry 2 Starry 2 2 Is Is this That's what she said That's what she said Yeah Starry 2 Starry 2 Starry 2 Starry 2 One moment Ok Starry 2 Starry 2 Starry 2 1 Não sabe. Não sabe. O que é que foi tu? Quatro. Quatro agora. Fora, man. Fora. Ah, mas quando não tem que correr nada, vamos continuar. Não sabe. Não sabe. Agora este mundo vai ter medo. O que é que é isso? É isso. Aradol, corre! Temos que buscar os três jogos antes deste acesso. É... Aradol! Vou para casa. Vou para casa. Faz uma coisa? Vou para casa. Não está a dar sombra. Vamos para cascos e tirá. soluções e tirá. tem jeito! bteste mojas saluais! No lugar... quero dar as quadratinhas. ius... Estaré campo em calça. Lá! Eu acho que é isso, eu acho que é isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Vamos lá! Então, vocês dois vão primeiro. Oben e David vão jogar primeiro. Coitado! Porque eles não jogam isso, então eu vou dar a chance. Eu não vou ficar assim, se eu for Darvon Ball. Onde está Darvon Ball? Obrigado. Aqui. 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 Aconteceu só. Tchau, tchau. Então, você joga Dedara com Ruben, e... Aqui ele não está movendo, como eu vim dizer, né? Aqui ele é intents. Chakras, Shuriken, atac, jump, fort. O que? Eu tenho essa vision. Spawner 1. Ruben é a primeira vez que ele descobriu, e ele descobriu, só por primeira vez, o Dedara Spawner. É muito bom. Eu vou jogar a Air 2, e... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí O que é isso? Isso aí O que é isso? Deidara, die! 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 Wow, Kakashi! Kakashi... Kakashi... It's because of the balance. It's because of the balance support. K.O. K.O., you can see the tank? K.O. One in the port! K.O. One in the port! K.O. K.O. E a gente não sabe o que é isso E a gente não sabe o que é isso Nada bom Não sabe o que é isso 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 É isso Não sabe o que é isso É isso Não sabe o que 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 é isso É isso Will I help this guy? Ah! Fight again! Wow! Wow! I go with Sasuke, the same team but with other characters. No! Fuck it! Fuck it! Okay! Some support! Just one support, that will charge faster than the other one. Okay, it's a... We're going to react, okay? Okay, we're going to spawn. End, start! No! What do you see now? It's not... actually. Oh! 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 Oh!" Oh! 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 Tchau, tchau. Daaaam! Não tá pronto! Néaam! SIT! Néam! Há uma vez que não se guiou a dedo dela... Pinscrap! Óra, 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 óra! Óleo, óleo! O que é isso? Agora, a help. Só para a help. Agora, o que é isso? Agora, o que é a close match? Mas o próximo vai ser não. Minha turn! Minha turn! É minha turn! É minha turn! É aqui! Minha turn! RETURN TO CHARACTERS ACTION! Obrigado! Eu não tenho... Eu não tenho... Eu vou pegar o Naruto novamente! Eu vou pegar o Naruto novamente! Sasuke! Sasuke! Kakashi! Support vai ser... NINJIKO! NINJIKO! E... 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 EMOTA CHANG! When balança? Ou checa acontece? I'm waiting... David Miguel SB! David e Miguel SB... David... David... Michael... SB... É! É a viagem! Tchau, você tem que esperar. O que? O que? O que? O que? Eu sou Naruto. Eu sou Kakashi e David é Naruto. Eu sou Naruto Bagania. Kakashi e David é Naruto. spillou nroots ou Naruto. N 곳 da Naruto is Gara. Nenji, e min depois da Kakashi e Minato. Vamos. Ahu! isode! Então, vamos lá. Ooooooooh! Você não vai agir. Por certeza. Como é que você vai agir? Obrigado. Oh! Ultima Jettel! E você está com... 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 com o garcinho. Está tipo assim. Mas... vai com ele no mundo? Vai, Imi. Ok. Let's fight again. One more time. But... with other characters. And now we'll... Go and play. I will choose... Uhhh... Kai Se Se. Uhhh... Kai Se Se. I will choose... Gungulo. And... Just one support. Just one support. Thanks. Easy as part. Easy. Oh! PK dodge. I play very very good in this game. Anyone can defeat me. Just online. And... Not much people. Of course. Now! We must commentary this battle. Let's go! And start. And start. I'm waiting for the cause of the community. I'm ready. And start. And start! And start! And start? And start with me. And start with me. I'm so sorry. And start with me. And start with me. Ok ó moleque Fiquemolo Jutsu O hija Ó MONICA O que ele está fazendo também? Estáikendo em frente, eu vou usar a pressão. Não quero fazer esse resultado. Você não está com o resultado. Não está com muita pressão. Mostra. 35 Goddammit Receive a big E eu vou fazer a morte e o teu teu generation Uma outra com o David, Miguel SV e o Ruben E outra com o Ruben E passamos para a Storm Generation Agora eu vou com Sasuke Só... Eu vou com o... O que é isso? Por que o Dinji vai primeiro para o Sasuke? Carin, Suik, Juul, Let's all. Damn fucking all! Não sei, não sei. Chakura-chan, Chakura-chan, Chakura-chan! Chakura-chan! Não vou te dar. She could heal me. Recovers you! Yes, yes, my friend. Please, don't cry. Don't cry, don't cry. What do you think of my livestream? Tell me in the comments below, buggerutos. Now you get a kunai. Nonononono! Fuck! That's what I'm saying. Why did I? Now we'll... Come on, come on, come on! No no! Uh, wait wait wait! Nononononononono! Not hair combo! Fuck! Spammer! No! Spammer what?! Look at the eagle... No, no! I cannot! I cannot lose! Look at the flag! You gotta lose... No! Dive... Dive... No time... Over here Take it bitch Combo complete Yeah, grab it in your face It's gonna be cool I know it's more I know it's more I can't do it I can't do it What the fuck I can't do it 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 Put the gun in on your face I can't do it I can't do it So you can't do it You can't do it I can't do it Cut the staff Não, 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 não. Eu sou Maruto Bagane e eu sou Shikamaru e eu faço um red Vamos jogar Roben é Kakashi e eu sou Maruto Bagane e eu sou Shikamaru Eu sou Shikamaru Eu sou Shikamaru Eu sou um download Emprendelo Eu sou Jash Ra 대한 Eu não me lembro Melhor no dinheiro! Vou pôr isso! Vou pôr isso! É fome! Não, 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 não. Vai! Não, não. Peraíba! O que você disse aqui? Fiquei! 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 Ascuba! 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 Já, especially for us, os braços do tipo. Não podemosdam, né? Eu vou ter que ir já. Eu nunca foi. A CIDADE NO BRASIL 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 DAAMM I'VE GONNA T doubling THIS ONE AND THIS ONE BOP OH YEA Esse é o mesmo... Vamos começar! Ok, vamos lá! Ah, eu sou o que é o rar Ele está dispono para o refeiro Eu estou me deixando de ver Eu estou me deixando de ver Eu estou me deixando de ver Eu não posso Aplausos F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! Ah, pai! F*** você! Ah, pai! Su-su! Sui! O que é isso? O que é isso? F***! 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 Eu não vi F***! Saiga! Vai! Por que? É! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! O guarda? Aficionado! 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 Não! Vamos! Meu pai! Ele tem desculpas Porque ele não tem O botão É por isso que ele ganha Quem é ele? Não de novo Nós vamos mudar os personagens Esta vez eu vou render Eu não tenho o botão Aficionado O que do que? O que está acontecendo? Olha a cara cara Com a cara com a cara Com a cara A cara Vamos no começo Vamos até o lado Há duardo? Duardo? Demensão já começou Come on! O que é isso? 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 Come on! Ah! A Konen! O que? Oh, o que é isso? Ah! 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 Ah, ah! Eu degustei! E��, carrier Você não tem nadação! Eu não tenho subs, eu gravei a one, eu gravei a me, eu gravei a me. Wtf, 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 wtf. Wtf, man. Go, 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 go. Yeeahhh, hell yeah. Eu sei que... Eu sei que... A geração é muito boa e traz muita nostalgia, mas... Nós vamos continuar indo e... Nós vamos só ir para... ... jogar Sun 3. All night long. Eu não me importo... Agora vamos jogar o último último... Narchipulhu Ultimate Ninja Storm 3 Não vamos ter tempo para Moogan em computador, claro Como em Storm 2 de PSP, mas vamos jogar Storm 3 At the end of the live stream, então, enjoy! So, let's play some Storm 3, the last game launched Now, the next one will be Storm 3 Full Burst Now, from the last game Naruto Launch So, let's start fast, the intro and begin Um... I... Right now, I have... I don't have many viewers of this live stream, I know, but... Um... This live stream will be in the... This live stream will be... In my uploads, so you can see in the future Uh... I know that we don't have many viewers But... Uh... It's... It's because I'm not... Very famous, or not many subscribers That I try my best... To help you all... Buggerutus That is the name that I call you... Yes, you! You! My subscriber! Do you subscribe... Naruto Bagania Channel? Yeah! So you are a buggerutu And that will change your life... Forever... And subscribe... Oh, so fancy... Ok, let's... Let's choose one... There are many players... So choose one... I can't believe that man... Or enchant... I go with... Wait a minute... Papa... aesthetics looks... equality... This is... That shit is... You! I cannot believe that man... Some heck such values... 또 have to... T- 这样... That guy... O que você está fazendo? I don't... Sorry for the light, but we have some... Some problems. I don't know how to use my necessary instructions. I don't know if it's a small piece of paper. I don't know how to use it. I'm going to use my new laptop and update the device. I'm going to use my new laptop, and I'm going to use the laptop. I'm going to use my new laptop and update the laptop. I'm going to use the laptop as well. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí